Opa, e aí? Nesse vídeo eu vou falar sobre personagens que foram descartados em Hypnojulabai V2. Esses personagens iriam aparecer em Hypnojulabai V3, ou até mesmo em Hypnojulabai V4, porque tem muitos personagens. O primeiro personagem é o Anão King. Ele é um pokémon primordial, com conexões com os anãos. Ele reside em uma cópia do pokémon Silver, e essa cópia foi encontrada por um indivíduo desconhecido. Após esse indivíduo receber o game, ele seguiu um conjunto de instruções que tinha junto com a cópia. Mas, tinha algo de errado com essa cópia. O pokémon Anão King, ele tinha finalizado vários humanos dentro do game. E em seguida, ele iria fazer o mesmo com o jogador. Depois que o Anão King faz isso, essa cópia fica bem parecida com o original. Essas instruções que eu falei anteriormente, era para acordar o Anão King, e causar essa destruição toda. Esse personagem no mod Hypnojulabai, ele iria servir como uma semana 2 para a música monochrome. E o pico estaria nessa música também. Nos jogos originais, Hexmaniac serve como uma classe de treinador. Mas, na Creepypasta, isso é um personagem. Ela seria um evento bem sinistro em Pokémon X e Y. E esse evento estranho iria acontecer em Lumiose City, onde as luzes iriam ficar piscando. E um personagem iria aparecer, que seria esse Hexmaniac. E ele iria aparecer atrás do player. E você está em um hotel, e essa única saída é um andar que tem um elevador. E essa coisa nunca iria te deixar em paz, iria sempre te seguir. Até que uma hora ela some, e você não consegue mais encontrá-la. O que é algo bem estranho. Tem eventos que acontecem com ela que são bem bizarros. Quando o player fala com ela, Hexmaniac fica calada por um momento. Dizendo para o player não falar com ela. E também tem um outro evento, onde ela te segue até o elevador. E se você falar com ela, ela não fala contigo. Hexmaniac fica somente escutando a música do elevador. Em outras versões do Pokémon, como por exemplo, em Omega Ruby e Alpha Safira. O player pode encontrar a Hexmaniac, no Monte Pyre. E claro, ela estaria escondida em um local onde o jogador não consegue vê-la. Essa personagem é bem misteriosa. Sua forma física pode ser descrita como um fantasma. E parece que esse fantasma já foi um treinador antes. Por isso que ela tem essa classe Hexmaniac. O treinador da história dela se chama Kalen. Ele é o campeão de Kalos. Ele seria um personagem jogável nesse mod. Já que ele é jogável nos jogos Pokémon X e Y. Gastly seria o Pokémon dessa Hexmaniac. Ele iria aparecer durante a música. Duas curiosidades bem legais sobre esses personagens. O Gastly é um Pokémon feito de gás. E a Hexmaniac não tem conexão com nenhum personagem ou Pokémon fantasma. Então é bem estranho ela ser considerada um fantasma nos jogos originais. E também nesse mod. Charon. Esse Pokémon é um Gadivorri danificado. Que tem zero de HP. O Poké Walker, onde ela se encontra, foi encontrado por um garoto. E esse Poké Walker estava todo destruído. Os dados daquele Poké Walker foram transferidos para uma cópia de SoulSilver do protagonista. Ele teletransportou Pokémons de outras séries. E ele colocou todos em uma espécie de prédio. A Charon, que é o Pokémon do abraço, fala para o protagonista que agradece ele. Por ele ter capturado vários Pokémons. Só que as coisas ficam bem bizarras a partir daí. Antes do protagonista dizer alguma coisa, os Pokémons começaram a gritar. E falaram para o protagonista que ele só tinha 5 dias de vida. Com o susto dos gritos, o protagonista acabou soltando seu 3DS. E isso fez o 3DS quebrar. Mas mesmo assim, a Charon foi atrás desse garoto. No mod, esse Pokémon seria um fantasma. Apesar desse Pokémon sempre estar com zero de HP. E incapaz de ser curado. Charon ainda pode lutar e atacar normalmente. E ela está no nível 100. Dando a entender que esse personagem é um bug dentro do jogo. Ou uma entidade maligna. Bem, de acordo com essa história. Quer dizer que esse Pokémon é uma entidade maligna. Outro personagem seria o Guzlord. Ele é um dos Ultra Biches. Que foi introduzido em Pokémon Sun and Moon. Esse Guzlord que iria aparecer nesse mod. Seria o Guzlord de Ultra Sun e Ultra Moon. Que é uma outra realidade. Onde o mundo de Pokémon está devastado e todo destruído. Infelizmente, não tem o Sprite dele. Mas esse daqui é o Pokémon. Eu não sei se ele teria um Sprite diferente. Mas eu acho que esse Pokémon seria o menos bizarro do mod. Outro personagem que também foi cancelado. Foi o Darkrai. Ele é um Pokémon mítico. Que foi introduzido em Pokémon Diamante e Pérola. E ele é conhecido por causar pesadelos em todas as pessoas que estão ao seu redor. Apesar disso, o Darkrai geralmente não é retratado como personagem maligno. Já que seus poderes não são intencionais. E ele não consegue controlar esses poderes de pesadelo. E para não causar essas coisas, ele decide viver uma vida solitária. O que é algo bem triste. Tem algumas representações de Darkrai onde ele é uma entidade maligna. E uma dessas aparições foram nos jogos Mystery Dungeon. Onde ele serve como o verdadeiro e principal antagonista. Eu achei o conceito dele bem legal. Até mesmo o seu design. Comenta aí se você gostou dele. Ghost veio de uma versão modificada de Pokémon Red and Blue. Que é conhecida como Pokémon Black. O Ghost serviu como Pokémon inicial. Esse Pokémon utiliza o Sprite do Fantasma da Pokémon Tower. E esse Pokémon só tinha um ataque chamado Curse. Que derrota qualquer Pokémon automaticamente. E esse poder Curse também pode ser utilizado em treinadores. O que é algo bem sinistro. E esse poder acaba removendo os treinadores do jogo. Se é que você me entende. O rival do game. Que é o Giovanni. Ele acaba tendo um final trágico no final. No final do game. O protagonista fica velho. E o Ghost. Ele fica utilizando esse poder Curse no jogador. Até que o jogador fique com zero de HP. E aí o protagonista é deletado do game. Mesmo se você não utilizar o Ghost. Você sempre terá essa batalha contra ele. A entidade do infortunio.gb. É um personagem que aparece na creepypasta que tem o mesmo nome. Ele serve como antagonista da história. Ele serve como uma espécie de Missing No. Sendo uma parte dele. O protagonista é um garoto. E ele explora um edifício bem bizarro. E o jogador é confrontado por esse ser malévolo. Que é esse Missing No. E aí, o que vocês acharam desses personagens? Comenta aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Para não perderem mais vídeos como esses. E até mais. Fui. Se inscreva no canal. E aí, o que vocês acharam?